Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao TV Notícias, o seu canal de informações diária no YouTube. E nesse vídeo falaremos sobre a triste situação do ator Marcos Nanini, que após grave depressão, o comunicado vem à tona. E também falaremos sobre a triste perda de um querido ator de muito sucesso. Mas antes de continuarmos, peço por gentileza que deixe o like no vídeo para ajudar no nosso trabalho. E se você for novo aqui no canal, peço que se inscreva e clique no sininho das notificações. Agora a editor puxa a vinheta. Agora vamos lá pessoal, mas antes já comente aí embaixo. Você lembra e gosta do ator Marcos Nanini? Sim ou não? De 0 a 10. Que nota você dá pra ele? Já comente aí embaixo, tá bom? Pois acabou chegando uma triste notícia envolvendo o Lineu da grande família. Ele que já está com 72 anos, contraiu o Covid, porém já está curado e teve apenas sintomas leves. Ele acabou revelando então, uma triste e grave depressão que vem sofrendo e fez um forte comunicado, dizendo Tem uma depressão que vai e volta, e desta vez foi profunda. Eu estou sofrendo demais, eu preciso de ajuda. Vi a TV e ficava arrasado. As pessoas morrendo, as imagens dos lugares que eu frequentava, os restaurantes, os teatros, tudo fechado. Isso me assusta demais. Também a falta de convívio com o povo da cultura foi um baque pra mim. Sem conviver, a gente não se ouve e não se conecta. Do ponto de vista individual, é triste para a cultura, e isso é um problema. Aliás, ela nunca foi tão maltratada como agora. Me espanta que, no meio disso tudo, com a pandemia ainda nos assombrando, as pessoas consigam ir para a rua fazer festa. Bom pessoal, muito triste essa situação vivida pelo ator veterano, não é mesmo? Que está sofrendo com uma grave depressão. Peço a você que deixe seu comentário aí embaixo, com sua opinião sobre esse triste fato, tá bom? Pois agora vamos à segunda notícia do vídeo. E falaremos sobre o triste falecimento de um ator de muito sucesso também. Nos deixou hoje o ator Ernie Lively, aos 74 anos, após um infarto. Segundo informações divulgadas, o ator estava em sua casa com sua família, quando de uma hora pra outra, teve um mal súbito e acabou não resistindo. Segundo informações do jornal The Hollywood Reporter, Lively já havia sofrido um ataque cardíaco, que o deixou com apenas 50% de suas funções coronárias em 2003. Anos depois, ele passou por uma cirurgia pioneira na história da medicina, sendo o primeiro paciente a receber injeção de células-tronco dele mesmo, com o objetivo de regenerar músculos e artérias danificadas. O ator Ernie ficou muito famoso lá fora, quando participou da série The Seventy Show e também Arquivo X. Além disso, o ator era conhecido por ser pai da atriz Black Lively, a serena da famosíssima série Gossip Girl. Bom pessoal, muito triste essa notícia. Fique aqui nossos pêsames aos amigos e familiares do ator. Peço a você que está assistindo até aqui, que deixe também seu comentário aí embaixo, tá bom? Peço que comente também de que cidade você está nos assistindo, para vermos até onde os nossos vídeos estão chegando, ok? Não se esqueça de deixar o like no vídeo para nos ajudar, e se você for novo aqui no canal, peço que se inscreva e clique no sininho das notificações. Nós vamos ficando por aqui, valeu e fui! E aí